Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou o Dan Robson. Bom, aqui está continuando a saga do Lich Rei contra o Druida. Foi até que fácil, tá? Porque basicamente assim, o Druida, o que ele faz, o Lich Rei? Todas as cartas suas de curso 3, seus Akaios curso 3, ele destrói tudo, tá? Aí você monta o seu Druida aqui com um deck mais... pra puxar bastante Jade. E basicamente eu não tive muita dificuldade, tá? Montei o deck aqui na segunda partida, já ganhei. E tá tranquilo aqui, só que pode ver. Olha o quanto tem de dano aqui embaixo. Até demais, né? Bom, eu vou finalizar aqui o jogo. E vou mostrar pra vocês como foi o deck, mas... Foi um dos mais simples, viu? Eu achei que o mais fácil pra ganhar foi o de Druida, porque... Olha que eu penei mais com o Caçador, mas esse aqui foi... É, é... Conseguiu, é... Esse deck foi fácil, viu? Eu gostei. Bom, eu vou te mostrar aqui como que é a sinergia do deck. É... Falta pouco já pra conseguir, hein? Falta pouco, vamos lá ver quanto... Falta ganhar com dois personagens só, tá? Aí, bacana. Malfúrio, o Pestilento. No passado, ele nutria a vida, protegendo a natureza. De Azeroth. Agora, Malfúrio, o Pestilento. Mantém o equilíbrio natural, cultivando um Jardim de Morte. Não, é um bichinho bravo. Bom, eu vou mostrar aqui o deck, tá? E vou tentar repetir aqui depois da partida. Não, faltam... Duas. Faltam duas. Faltam duas só e já chego ali. Tá. Falta eu ganhar com... Com Paladino e com Guerreiro, ok? Vamos lá para o deck do... Bom, o que eu fiz? Eu vou mostrar só as cartas básicas, pra você entender mais ou menos. Fiz o seguinte. Todas as cartas aqui, ó. Todas as cartas que eu costumo aqui, ó. Esquece. Isso vai ser destruído tudo, tá? Então, o que eu preciso manter? Eu vou manter o Avivar, tá? Duas Avivar. Cadê mais... Tudo que é tudo, não serve pra nada, tá? Ó. Eu vou manter o ídolo. Dois do ídolo. Tá? Trecemente o Silvestre. Deixo dois. Aí... Eu deixei a Ira. Duas iras. E deixei também o Fandral, tá? Depois eu peguei aqui, ó. A Patada e o Leiloeiro, tá? Basicamente o deck são só essas cartas que você vai usar, tá? Leiloeiro. Patada. Fandral, se você tiver. A Ira. O que você me desfavesse. E o ídolo. Isso aqui, ó. Tudo lixo, lixo, lixo. Não serve pra nada. Lixo, 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 lixo. Por quê? Essas cartas aqui, tá? Ele vai destruir assim que você colocar ela no começo do jogo, tá? Ó. Então, repetindo. Dois Leiloeiro. Duas Patadas. Um Fandral. Duas iras. E dois Escrecimentos Silvestre. E o Ídolo de Jário, tá? Isso aqui. Destrói, 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 destrói. E dois Avivá. Agora vamos para o deck lá, tá? Modo Aventura. Bom, tenta sempre quando você começar o jogo aqui. Pensa que ele vai destruir as suas cartas, tá? Que tem de três pra baixo de custo. Então você procura fazer o quê? Você procura puxar pra sua mão Duas cartas que são do seu... Malfurion! Contra o Lich Reino! Toquei. Que são do seu personagem, tá? Ó. Vou manter isso aqui. Isso aqui não sai pra nada, tá? Isso aqui é lixo. Isso é o seu... Tirar e tirar. O deck do Dury foi até aqui tranquilo, viu? Não foi assim... Foi até, ó. Ó, essas duas cartas são boas, tá? Isso aqui, ó. Você vai perceber assim que ele jogar a magia dele... Essa carta dele vai se... Eu posso pôr na mesa ou na mão. Ó. Ó, preste atenção no meu deck, tá? Quando eu jogar magia, ó. Tô aqui, ó. Com 26 cartas, tá? Tá? 26, 27, 8, 9, 30. Beleza? Estão aqui as cartas, tá? A magia dele, a primeira coisa que eu vou fazer é destruir todas as minhas cartas de três pra baixo. Ó lá. Destrua todos os lacaios inimigos que custam três. Ó lá. Eu passei até o quê? Vou botar um pouco de cimento aqui, ó. Antes de jogar aqui, ó. Eu passei, ó. Tenho com nove cartas, tá? O que eu preciso? Eu preciso controlar um pouco... Tentar controlar um pouquinho a mesa pra sumonar bastante meu Jade, tá? Então, o fundamental é que o meu leiloeiro fique vivo, tá? Ó, pode ver aqui, ó. E eu deixei essa ira aqui pra dar um pouquinho mais de chance, tá? E aqui eu vou dar uma subida na minha mana. Ok. Ó, perfeito, ó. Aqui, já vou jogar essa aqui. E eu acho que eu vou bater na cara desse. Porque eu posso estar comprando uma carta aqui também, tá? Beleza. Uma patadinha seria interessante. Hum, uma patada? Ó, já vi a patada, tá? Então, o que eu vou fazer agora? É uma patada? Ok. O Fandral seria bom, viu? Se o Fandral vim. Tem algumas chances, né? Mas se ele não vim, tá bem. Bom, pelo menos que eu sei que ele não vai destruir no próximo turno, tá? Ó, então agora é o seguinte. Ok. Vale a pena? Tá, vou deixar aqui por enquanto. Eu não vou atacar. Porque eu não sei se vai se destruir no próximo turno dele, né? Beleza. Ok. Ainda tem outro leroeiro. Isso aqui, se ele destruir o leroeiro, meio que a gente dança, tá? Fandral. Nossa, agora é complicado, ó. Porque se eu pôr a cor aqui, eu não posso... Tô precisando do Fandral. O Fandral, se ele entrar na minha mão, eu consigo ter um bom jogado aqui na próxima. O caminho das trevas é do meu destino. Nossa senhora, não é? É, aqui eu tô vendo que eu tô perdido, né? E pode ver isso também que ele demora um pouco mais pra jogar. É... Seguinte. Eu vou dar uma... Aí, Fandral. Vamos ver. 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai conseguir... Ele não jogou nada ainda na mão, né? Vai, jogou sua arma aí. É, provavelmente ele vai bater na minha cara ou vai bater no meu 3, 5, deram? Mas como eu tenho aqui, ó, são 5 cartas. E eu tenho só o ídolo, só tenho o ídolo, tá? Então agora eu consigo sumorar bastante Jade. É, tudo bem. Agora a brincadeira é a seguinte, aqui é só... Jade, tá? Então aqui, ó, pode se ver. Vou perder esse aqui. E agora só vai vir, ó. Só Jade. E aí, vem. Primeiro... Eu tenho dois. Próximo... Agora... Hum, tudo bem que eu vou... Estou sem cartas. Ok. Agora eu continuo a... Eu tenho três cartas lá, né? É... Temos aqui... Cinco. Cinco. Só que aqui... Hum, não vai dar muito certo. É, faltou aqui. Eu tenho um pouquinho, mas... A minha mão, ela veio boa, mas... Como ele matou o Fandral, foi aquela hora que eu dancei um pouco, entendeu? É, eu não vou conseguir jogar... É, aquela hora deu certo com a do Fandral que eu tava jogando, né? Mas aqui deu pra vocês entenderem, né? É, aqui eu não vou conseguir jogar, mas... Bom... Bom, basicamente é isso, né? Não consegui repetir a vitória lá que eu fiz, mas vocês entenderam mais ou menos como que é a sinergia do deck, né? O que demorou um pouco mais, acho que foi... Acho que no começo do jogo lá. Que a carta veio boa, mas... É que o Fandral morreu. Se o meu Fandral tivesse ficado vivo um pouquinho mais, eu tinha expulado bastante cartas aqui, entendeu? Então você entendeu mais ou menos como que é o deck, né? Isso aqui eu não fui tão bem. Infelizmente, eu não consegui... É, deixa eu reiniciar. Vou tentar de novo aqui. Reiniciar aqui pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. O que eu errei ali, aquela hora? Fandral morreu. Então, sabe uma carta que é interessante? Colocar no deck. Pra proteger. Pera aí, é o seguinte. Vale a pena fazer um negócio aqui, ó. Vocês vão gostar. O que eu ganhei com mais facilidade, porque teve uma magia que ele me deu. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou até tirar a patadinha aqui, ó. Eu vou tirar uma patadinha. A patada tá sendo útil, mas... Aqui, ó. Vou tirar a patada. E vou colocar isso aqui, ó. Na verdade, eu só preciso de uma dessas. Aí eu vou deixar uma patada. Eu vou deixar uma patadinha aqui. Ok. Deixa eu mandar essa aqui, tá? Vamos mandar essa aqui, ó. Porque vai ser muito útil. Principalmente quando ele sumou naquele monte de bicho. Porque ele vai começar... Ele vai ficar preocupado em... Tá certo. Eu tinha recebido essa magia... Aleatória... Do... Elite Rei lá. Que eu matei aquele 2 barra 3, que dá uma magia. E ela acabou me dando essa carta aí... E aconteceu. Ela protegeu o Fandral. Ela protegeu bem o Fandral. E o Fandral sumurou um monte daqueles... Isso é suficiente. Vamos lá. Ó, vou deixar essa aqui. Vou deixar as duas cartas que estão na minha mão, tá? Que são no meu deck. O resto, não, porque vai se destruir. Vamos lá de novo, lá. Ó, o Fandral, tá vendo? Esturno 6. Agora eu tenho que proteger o Fandral aqui, ó. Ó lá. Ó lá. Agora ele vai começar a destruir todas as minhas cartas. Ok. Mas eu tenho uma boa... Um bom dano aqui, ó. Vamos ver lá. Eu preciso agora de aumentar a minha curva de mana. Ok. Esse aqui não foi muito bom, não, né? O que acontece é que eu bato aqui nele? Eu tenho uma 6 de dano. Aqui na próxima posso tirar ele, né? Sumiram um bicho para a 2. Ok. O que acontece é que é o seguinte, ó. Bem que isso aqui... Bem que isso aqui... No 4, 5. Depois eu tô no 6. Eu vou dar uma esticadinha nessa mana aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo agora. Ok, não. Bom que eu vou encher com aqueles bichos, né? Bom, você viu que pelo menos agora eu defendi bem, né? Ele deve montar a arma dele agora. Certo. E tirar 1 barra 5. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Uau. Isso eu não contava com isso. Não. Espero que ele... Nossa. Apelando agora, hein? Torcer que ele faça sabe o quê? Que ele use... Vamos lá. Tenho muita coisa aqui ainda pra... Não vou atacar. Vou torcer que ele destrua isso aqui tudo e use a arma dele. Vai, usa a sua arma, vai, por favor. Aê. Bom, porque aí eu tenho bastante... Deixa eu ver como que eu tô de... De... Eu vou conseguir sumunar bastante... Ok, perfeito. Peraí, agora é o seguinte... Eu tenho os melhores mercadorias, pode apostar. Eu preciso que venha isso. Isso que eu preciso, tá vendo? Ok. Vou ter que começar a destruir meus Jads aqui, peraí. E aí... Esse card não vai me ajudar essa carta com os 3 aqui. Vamos ver aqui. Posso matar um bicho? Dá 3, 4, 5. Dá 4 de dano aqui, né? 4. Vou tirar essa aqui, ó. Aqui vai... Ainda vou ter uma compra de carta. Ok. Esse aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Bom, você vê que eu só tô com o Jad agora, né? Então, você vê a diferença agora. Pelo menos agora, eu tô com bastante bicho do turno 4, né? E vou... Passar o turno. Vou só passar o turno agora. Isso. Acho que agora... Acho que agora... Acho que conseguiu, viu? Tá? Ele vai matar o Leroeiro. Matando meus Jads. Não vai matar o Fandral? Beleza. Eu ainda tenho o seguinte, ó. Mais Leroeiro e... Ou precisaria... Não, ainda não. Nossa, eu tô gotado de... Eu vou até tirar uma carta dele aqui. Vamos fazer... 4. Vamos tirar essa. Beleza. É, acho que agora... Acho que tô com uma boa... Boa culpa de mana aqui, ó. Aí. Tô conseguindo sumonar bastante. Manter lá a rotação do Jad. Acho que dificilmente vai ganhar de mim, tá? Eu tenho aqui já... Tirar uma carta dele. Tirar essa carta 3 aqui. Posso tirar essa aqui, ó. Posso até já começar... Posso até perder o Fandral, que não tem importância agora. Ele nem foi no Fandral, ele foi... Ah, ele acabou indo... Uau! Esqueci que tinha mão de carta na mão. Ok. Destrua. Bom, agora tem que começar a fazer a faxina, né? Vamos lá, gente. Faxinas... Nossa, eu tô com uma carta muito forte aqui embaixo. Pena que eu não tinha... Nossa, aqui eu vou ficar... Eu vou limpar a mesa dele. Porque eu tô com... 14 de vida, né? Ele vai tirar aqui... 2. Tá, beleza. Tira o Fandral... Isso, beleza. Eu não vou... Só não tirando o meu... Eu vou ter que limpar a mesa dele. Nossa, ele tá com muita carta na mesa ainda. Deixa ele trocar. Deixar ele trocar. E eu vou pôr... Não preciso pôr carta. Não preciso mais ficar... Não preciso mais. Não preciso mais. Não preciso mais. E eu vou ter a esquerda. Não preciso mais. Não preciso mais. Vamos ver se eu estou com dano o suficiente para a próxima ali, espero que ele não use, isso está começando, eu comprei 3 cartas, sabe o que ele comprou essas cartas, ele vai ter a nevasca, certeza, vai ter nevasca, nossa, não teve nevasca, então vamos começar a limpar a mesa dele. Preciso agora pensar, vamos lá, ganhei, é rapaz, foi, sorte que ele não comprou nevasca, se eu tivesse comprado nevasca ali eu tinha pedido o jogo, gente, bom então vocês entenderam que a primeira vez eu apanhei um pouquinho, mas trocando aquela carta lá deu certinho para jogar bem aqui, né, então é isso aí pessoal, Deixe seu like, seu joinha, seu comentário aí, espero que tenham gostado da vitória do Druida contra o Lit Rei, tem que pensar um pouquinho ali, né, mas foi de boa, valeu pessoal, até a próxima, falta só duas vitórias já para poder conseguir todas as vitórias com o Lit Rei, deixe seus comentários aí, quem não está inscrito aí no canal, se inscreve, beleza, joinha, valeu pessoal, tchup 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 nenê, valeu.